Hey, what's up? Eu sou o Rony, sou professor de inglês, Rony Teacher, e estou trazendo aqui para vocês essa aula para apresentar o nosso projeto e também para dar algumas dicas importantes para você que está começando a se preparar por Enem. Já começou a se preparar? Então assim, na busca de atingir uma boa nota para você entrar numa faculdade, realizar o seu sonho de conseguir fazer o curso que você quer, é interessante que a gente já começa a se preparar antes e a se preparar bem. Em virtude do que está acontecendo, como todos nós estamos percebendo, pandemia, então assim, escolas, muitas escolas pararam de ter aula, em virtude disso, então há um prejuízo para a gente muito grande que está tentando tirar uma nota boa do Enem. Então o objetivo dessa aula aqui, pessoal, é apresentar para vocês o nosso projeto, que é o Enem Sem Mistérios, ok? Esse projeto tem como princípio básico ajudar vocês a se prepararem para tirar uma nota boa no Enem, para você poder fazer um SISU, para você tentar um ProUni. Então assim, o objetivo do Enem Sem Projetos, e tanto é que eu coloquei aqui como título desse slide, é realmente ajudar vocês a se prepararem, ok? Então nós temos aulas totalmente online, então as aulas nesse projeto aqui, é pelo Google Meet, ok? Então você pode fazer aí pelo seu celular, pelo computador, tablet, não sei, pode fazer onde você tiver, tá? Contanto que você tenha internet, você consegue fazer aí bem tranquilo. Então como é um projeto, Enem Sem Mistérios é um projeto, essa ideia precisa ser compartilhada com mais pessoas que estão aí começando a se preparar, né? Ou se não começaram ainda, mas que tem como objetivo fazer uma prova do Enem, então essa ideia precisa ser compartilhada. Então nós vamos ter aula de inglês, física, matemática, português, ok? Então é um projeto realmente bacana, totalmente livre de custos, ok? É totalmente grátis e online. Então é interessante aí, né, pra nós termos uma boa preparação, né, começar a fazer aulas, começar a fazer exercícios, começar a se preparar. Então como eu sou de letras, né, a minha área vai ser linguagem, código e suas tecnologias, e essa aula em especial, apesar de eu ser formado também em português, essa aula aqui vai ser uma aula de inglês para o Enem, ok? Pra vocês se inscreverem nesse projeto, ok, e começarem a fazer as aulas, vai ter um link aqui na descrição, ok, desse vídeo, que você pode entrar e se inscrever. Tem um grupo também aí do Telegram que você pode se inscrever para obter mais informações sobre quando vai ser as aulas, né, sobre o horário, como acessar, beleza? Então tá aí. Então vamos começar? Então essa aula aqui é um exemplo, um modelo de como vai ser as nossas aulas, né, nesse nosso projeto de Enem Sem Mistérios. Então, primeiro de tudo, eu vou pedir que vocês logo curtam, tá, esse vídeo, porque ele precisa chegar em mais pessoas, precisa atingir mais pessoas, tá, porque assim a gente vai se sentir motivado para continuar produzindo conteúdo para vocês, continuar estudando, nos preparando para ajudar vocês. Então compartilhem, ok, essa ideia, compartilha esse vídeo, tá, compartilha de boca a boca com outras pessoas que estão se preparando, envia esse vídeo para ela, porque pode ajudar essa pessoa, beleza? E você também pode nos seguir nas redes sociais para acompanhar todas as nossas publicações referente a essa preparação, a esse projeto, né, de Enem Sem Mistérios, beleza? Vai estar no finalzinho, tá, as redes sociais que vocês podem entrar, podem seguir, ok? Para a gente fortificar essa ideia, né, e poder atingir mais pessoas. Então, ó, essa aula aqui vai ter como tópicos principais, aqui, são quatro tópicos, como estudar para o Enem, linguagem e códigos e suas tecnologias, quero falar um pouquinho, né, sobre essa área de conhecimento que vai exigir muito de vocês. E apresentar, principalmente, aqui, algumas técnicas de leituras que vocês podem utilizar para fazer uma boa prova de linguagem, tá? Não falo só de inglês, mas para fazer uma boa prova de linguagem. Então, se você escolher inglês, se você escolher espanhol, e até mesmo para fazer as provas de inglês, de português, né, você precisa de ter técnicas, ok? E no finalzinho a gente vai aplicar essas técnicas de leitura em alguns exercícios, né, de Enem, em algumas questões do Enem passado, beleza? Então, são esses quatro tópicos aqui. É uma aula mesmo, então eu já vou adiantando que vai ser por volta aí de 50 minutos, uma hora, essa aula aqui, beleza? Então, vamos lá, assista até o final e vamos começar. Então, para começar, eu gostaria de passar aqui algumas palavras de inspiração para vocês, ok? Falling to prepare is preparing to fail. Benjamin Franklin. Então, ó, se você falhar em se preparar, tá? A procrastinação, o não começar a se preparar, é, de certo modo, uma preparação para você falhar. Então, se você não se prepara, quando chegar a oportunidade de você aplicar o seu conhecimento, por exemplo, no nosso caso, fazer avaliação, você vai falhar porque você não se preparou. Então, se você falha em se preparar, você está se preparando para falhar, ok? Então, se eu ficar parado aqui e não fazer nada, não começar a estudar, de qualquer forma, você já vai estar se preparando para obter um resultado negativo na avaliação que você for fazer. Tá bom? Eu falo o Enem, mas você pode fazer também aí vestibular e tudo, porque essas dicas aqui vão servir para isso também, ok? Então, gente, primeira questão aí, o primeiro tópico que nós vamos discutir é como se preparar para o Enem, como estudar para o Enem, ok? Então, assim, essa é uma pergunta muito interessante. Então, para começar, eu gostaria de falar para vocês que no site do Inep, eu coloquei aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir acessar agora, porque quando eu estava tentando acessar, o site estava com problema. Então, olha só, o próprio Inep, tá? O site do Inep, você vai encontrar a matriz de referência do Enem. O que seria a matriz de referência do Enem? Quando você vai fazer um concurso, você tem o edital e no anexo do edital você tem, ok? Os conteúdos que você precisa estudar, né, para fazer a prova, ok? Então, o que você precisa estudar, o que você precisar, vai estar no edital. Então, para você começar a estudar para o Enem, você vai ter que ter alguma coisa como base, porque não dá para você só chegar e fazer a prova sem saber o que tem que estudar. Então, se você acessar o site do Inep, digitar aqui matriz de referência do Enem, vai aparecer para vocês, vocês podem acessar aqui pelo primeiro, vai estar escrito aqui PDF, olha só. Você pode clicar aqui que você vai ter acesso ao PDF com a matriz de referência do Enem, que é basicamente o que? Tudo é apresentar todas as competências e habilidades que você precisa desenvolver para fazer uma boa prova e também apresenta alguns conteúdos, ou melhor, todos os conteúdos que você precisa estudar para tirar uma boa nota. Então, se você for fazer a prova de linguagem, vai ter todos os conteúdos, todo o conteúdo que você precisa ter, todas as competências e habilidades que você precisa atingir, tá bom? Se você for fazer matemática, da mesma forma, e todos vão fazer matemática, tá? Se você, quando você for fazer a prova de natureza, o que você precisa estudar? Vai ter tudo aqui na matriz de referência do Enem. Então, é interessante a gente começar por aí, beleza? Nessa matriz lá, você vai encontrar o quê? Você vai perceber que linguagem vai ser dividida em nove competências, nove competências e trinta habilidades que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos demonstrar à medida que nós estivermos realizando a avaliação. Então, assim, quando eu falo de nove competências, para vocês entenderem bem, pega a competência como dirigir um carro, ok? Só para vocês entenderem. Para você dirigir um carro, é uma competência, ok? Só que para dirigir esse carro, você precisa ter algumas habilidades. Quais são as habilidades? Saber trocar a marcha é uma habilidade, ok? Saber dar ré, saber fazer a baliza, estacionar, saber fazer rampa, são habilidades que você precisa ter para quê? Para atingir a competência de dirigir. Então, dirigir é a competência. O que você precisa para poder dirigir bem são as habilidades, beleza? Então, em linguagem, é composta de nove competências e trinta habilidades, ok? Todas as áreas são trinta habilidades que a gente precisa desenvolver. São as habilidades básicas que você precisa atingir. Outro detalhe importante aqui, pessoal, as disciplinas que compreendem linguagem, códigos e tecnologias é português, artes, português, artes e língua estrangeira, que pode ser, então, opcional, inglês ou espanhol, beleza? Então, a primeira noção básica, como estudar, então, é saber que eu preciso desenvolver nove competências, né? E para essas novas competências, eu preciso ter algumas habilidades, no caso, trinta habilidades. E para eu saber o que eu preciso estudar, é só eu acessar o Google, digitar a matriz de referência do Enem, que vai aparecer, né? Como se fosse um edital do Enem, tá? Para você observar as competências e habilidades que vão estar descritas lá e todo o conteúdo que você precisa estudar. Ah, eu preciso estudar acentuação? Dá uma olhada lá na matriz. Eu preciso estudar concordância verbal? Dá uma olhada lá na matriz do Enem, vê se precisa, tá bom? O seu estudo vai ser mais pontual, ok? Mais direto no que precisa. E isso vai te economizar muito tempo. Porque, às vezes, você estuda alguma coisa que não vai ser cobrada no Enem. Beleza? Então, vamos nessa. Gente, então, falando do inglês em específico, tá? Ele é competência da área 2, é a competência 2. Como eu disse para vocês, linguagem aqui são nove competências. Eu peguei só a competência de linguagem aqui, melhor, de língua estrangeira para vocês, que está na competência 2, que é conhecer a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Então, aqui estão algumas habilidades que nós precisamos desenvolver, né? Nós precisamos ter para ter um resultado bom na linguagem em específico em inglês, tá bom? Por exemplo, que a habilidade 5 é associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao tema. Olha só. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso à informação, tecnologia e cultura. Vocês fazem isso? Vocês já têm essas habilidades? Se não tem, a gente precisa desenvolver. Então, a aula de hoje, o intuito é a gente tentar atingir algumas dessas habilidades aqui para a gente dominar essa competência aqui, número 2. Tranquilo? Então, vamos lá? Então, a prova... Como são as questões do Enem, pessoal? Todas as questões, ela parte do princípio de que você tem que saber fazer leitura, tá? Tem que saber interpretar. Todas as questões envolvem interpretação, envolve a sua leitura de mundo também, tá? Então, o linguagem de código e suas tecnologias, compreende, é composta de 45 questões, ok? 45 questões. Sendo que as questões de 1 a 5 são de inglês, ok? As primeiras questões. Os enunciados e perguntas são formados por textos que contextualizam a questão para que o estudante possa escolher a alternativa. Então, por exemplo, falando... O que quer dizer isso aqui? Falando de uma questão de matemática, para ficar mais claro. Não vai estar lá assim, 2 mais 2 é 4. Não vai ser assim. Vai ter todo um contexto. Vai ter a situação. Ele te dá a situação e você precisa resolver. Então, é contextualizado. Tá bom? Então, algumas disciplinas contam com quadros, histórias, enquadrinhos e gráficos e suas perguntas. O formato das provas do Enem faz com que o participante exercite a capacidade de interpretação textual e visual. E aqui está o ponto-chave. Como estudantes de linguagem, nós precisamos saber interpretar o texto e interpretar todo o visual do texto. Tá bom? Então, saber fazer a leitura é essencial. E para isso, existem algumas estratégias. E é essa estratégia que eu vou mostrar para vocês em poucos instantes. Olha só, gente. Aqui tem o calendário. Eu optei por colocar aqui para vocês. Para quem não acessou o portal, para saber a data certinha, nós temos aqui a aplicação do Enem impressa. O primeiro dia, dia 17. O segundo dia, dia 24. E a aplicação, a novidade que tem aí, que é a aplicação das provas digitais. O primeiro dia é no dia 31 de janeiro de 2021. Então, perceba que nós vamos ter um tempo aí bacana para a gente se preparar. E se preparar bem. Ok? Então, primeiro dia da aplicação aí da prova digital, dia 31. Segundo dia, no dia 7. Ok? De fevereiro. E para as pessoas aí com privadas de liberdade, vai ser no dia 24 e dia 25 de fevereiro. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Então, beleza. Eu quis realmente passar isso aqui para vocês já saberem, ter uma ideia aqui. Estamos aqui agora, nesse mês. Ok? E temos aí mais alguns dias aí, né? Para a gente poder estudar. Cerca de 90 dias para a gente poder se preparar. Hoje, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos partir, então, para as técnicas de leitura. Como eu disse a vocês, todas as questões precisam de leitura. Você tem que fazer leitura e tem que conseguir interpretar as questões. porque são questões contextualizadas. Não é 2 mais 2, você sabe que é 4. Você tem que olhar o contexto, tem que entender a questão para poder solucioná-la. Então, todas as questões são dessa forma. Então, primeiro, o que é ler? O que é ler? Ler é ir além da codificação simples das palavras unitárias. O que é codificar as palavras? É você ler sem fazer o link de uma palavra com a outra. Se você não faz o link de uma palavra com a outra, você não vai entender o que está, qual a ideia que está passando a frase. Então, é ir além da codificação simples das palavras unitárias. Se eu leio essa frase aqui sem fazer o link de uma palavra com a outra, eu não vou entender o sentido dessa frase aí. Então, para entender, eu tenho que ler além dos sentidos simples de cada palavra separadamente. Ok? Compreender é perceber e entender o que o autor quis dizer pelo uso das palavras. Estas são apenas instrumentos para transmitir uma ideia. Então, que está intimamente ligado com a leitura. Se você faz uma leitura só de codificar as palavras, você não compreende. Então, você tem que ler para compreender. Às vezes, você precisa ir além do que está ali nas palavras para você compreender o sentido, interpretar o sentido do que está passando aí em cada parágrafo, em cada frase. Ok? Então, essa é a noção básica que a gente precisa ter. E as estratégias que eu vou apresentar para vocês aqui são essas estratégias aqui, essas técnicas e estratégias. Nós vamos observar aqui algumas, que são skimming, scanning, cognatas, evidências tipográficas, background e indexação de questão. Então, a gente vai estudá-las. Nós vamos estudá-las separadas e depois vocês vão perceber a utilização delas na hora que a gente estiver fazendo a resolução de questões. Então, vocês vão perceber que elas não são usadas separadas, tá bom? Na medida que você estiver resolvendo a questão, você vai perceber que todas elas estão ali intimamente ligadas. E você precisa lançar a mão de todas elas para conseguir resolver a questão com mais tranquilidade. Então, vamos lá. Vamos começar com o skimming. O que é o skimming? Olha só, é uma leitura bem rápida do texto e permite responder perguntas como leitura bem rápida do texto. É aquele bater o olho e saber, nossa, esse texto aqui é sobre tal coisa. Nossa, não gostei muito desse texto não. Quando você vai fazer, comprar um livro, por exemplo, você utiliza muito essa estratégia. Você olha a capa, dá uma olhada ali no título, dá uma olhada no subtítulo, quem é o autor. Então, ó, isso é uma leitura rápida, tá bom? Permite você responder essas perguntas aqui. Por exemplo, qual é a primeira impressão que você tem do texto? O texto parece ser legal, parece ser ruim, ok? O que o texto aborda? Então, para você responder isso aqui, você vai prestar atenção no título, você vai prestar atenção no subtítulo, na linguagem não verbal, que são as imagens, as cores. Então, esse tipo de leitura ajuda bastante. Porque, às vezes, você vai se deparar com um texto que, além de texto, você tem ali figuras, você tem cores, você tem algumas palavras em destaques. E isso vai ajudar você a fazer uma boa leitura e uma boa interpretação, por consequência. Então, a estratégia do skimming é uma leitura rápida. Você bate o olho e tenta responder essas perguntas aqui. O texto é sobre o quê? Qual que é a sua primeira impressão sobre o texto? Então, olha só. A gente vai tentar identificar aqui, esses textos aqui, esses tipos de texto, utilizando essa estratégia de skimming. Só bate o olho e me fala que texto é esse aqui. Olha só. Você bateu o olho, você olha o título, você olha o subtítulo, você olha as imagens e você olha a estrutura do texto. Olha a estrutura. Que tipo de texto é isso aqui, galera? É uma receita. Você tem aqui, ó, vanilla cake. Você tem aqui os ingredientes. Você tem aqui as instruções. Então, eu não preciso ser leitor afinco de inglês para saber que isso aqui é um bolo, tá? Uma receita de bolo. Eu tenho a imagem, tenho o título, tenho os ingredientes. Olhei para a estrutura. Bom, é um texto, eu quero fazer um bolo. Acho que esse daqui vai servir, né? Então, é isso aí. Vamos lá. E agora aqui, dá uma olhada. Usa a técnica de skimming e diz que texto é esse aqui. Olha só. Eu que preparei para vocês esse texto, porque as imagens do Google, tudo tem direito autoral. E já pensou? Eu vou utilizar um aqui e depois alguém vir e bloquear nosso vídeo. Então, preparei isso aí para vocês. Dá uma olhada na estrutura, tá, gente? Olha a estrutura. Olha o título, técnica de leitura. Olha aqui o formato. Que texto é isso aqui? É um e-mail, né? É uma mensagem de e-mail. Como é que eu tenho? Como é que eu sei disso aqui? Tem aqui toda a estrutura. Tem aqui um e-mail. Tem aqui o título. Bom dia. A estrutura em si aqui mostra-nos que a despedida, a forma de despedir, mostra-nos que é o que? Um e-mail, né? Então, já consegui utilizar a técnica de Scheme. Vocês fazem isso aí? Todo mundo faz isso aqui. Todo mundo utiliza essa técnica. Eu só estou dando o nome. Só estou apresentando o nome da técnica para vocês. E olha só essa outra aqui. Ah, todo mundo vai saber. Olha essa estruturazinha aqui. Eu estou tentando acessar um programa no computador. Eu não consigo. Estou tentando acessar a internet. Eu não consigo. Então, é uma mensagem de erro do Windows, né? Então, eu consigo saber o que é isso daqui, utilizando essa técnica de leitura chamada Scheme. Beleza? Vamos passar para a outra, então. O Scanning. O Scanning, galera, é uma leitura que tem como objetivo encontrar informações específicas no texto. Ok? Você sabe exatamente o que você quer procurar no texto. Então, por exemplo, vamos supor que você pegue um jornal. Você está desempregado e você pega um jornal e você quer saber quais são as oportunidades de emprego que tem. Você vai folhear o jornal e vai diretamente na parte onde fala sobre emprego. Não é verdade? Então, você corre, corre, corre o olho, procura, procura, até você achar a parte em que fala o que é exatamente de emprego. Você quer saber o resultado de um jogo? Você vai no jornal, ou então na internet, né? Você acessa a internet, o site, um site de esporte, e você vai e rola toda a página, procura, olha, 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 rapidão. A sua busca é uma busca específica. Você quer saber o resultado daquele jogo em específico. Então, você corre o olho no texto para obter aquela informação. É uma estratégia que é utilizada? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que você, que tem uma questão assim, qual é a idade, é melhor, qual a data de nascimento de tal pessoa? De Benjamin Franklin, por exemplo. Aí tem um texto falando sobre Benjamin Franklin. Então, qual a idade, qual a data de nascimento do Benjamin Franklin? Você vai procurar no texto onde tem a idade. Você quer realmente aquela informação específica, ok? Então, busca-se o que? Palavra-chave do texto, ok? Lê-se as informações ao redor dessas palavras, porque assim, você pega a palavra-chave e procura no texto. E às vezes aquela não é a resposta. A resposta está por volta da palavra-chave. Está ou antes, ou depois, ou ali pertinho daquela palavra-chave. E procura responder a questões sobre o texto. Então, eu tenho aqui, é uma mensagem, é um texto recente da Isto É. Agora está acontecendo um fato aqui importante. Eu peguei sobre futebol, tá? E eu queria... O Palmeiras, um time de futebol de São Paulo, está contratando um novo técnico para o time. E esse novo técnico, pessoal, eu quero saber, que é o Miguel Angel Ramirez, eu quero saber qual que é o valor que ele vai receber. Qual que é o valor que o Palmeiras vai pagar por esse jogador. Aí eu tenho aqui, então, essa notícia, essa informação, né? Dessa revista. E eu vou utilizar a técnica de scanning para obter esse resultado. Eu quero saber o valor. Corri o olho aqui, rapidamente achei aqui a informação que eu quero. Então, essa técnica é uma técnica chamada scanning. Scanning. Beleza? Ah, eu quero saber a origem dele. De onde? De onde é esse técnico, pessoal? Me ajuda aí. Procura. De onde é esse técnico? Olha só, se você observar aqui, é um técnico espanhol. Então, da Espanha. Então, eu estou procurando no texto a informação específica. Eu leio em si o texto? Eu leio de verdade para compreender? Não. Eu só procuro as informações específicas do texto. Tudo bem? Está claro aí? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Vamos lá, então. Outra técnica, outro exemplo aqui, pessoal. Para a gente colocar em prática o scanning. Olha só, nós temos esse texto aqui. Em inglês é muito fácil, né? Em português é mais fácil ainda. E se for um texto em dinamarquês? E aí, será que vocês conseguem? Dá uma olhada nesse texto. Pode pausar esse vídeo. Tenta entender esse texto aqui. Tenta pegar algumas informações interessantes. Tenta circular. Destacar algumas palavras-chave aí que vocês compreendem. Parecida com o inglês, com o português, com o francês. Ok. Pausa o vídeo agora. Pausou? Agora despausa o vídeo. Olha só, galera. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E me ajudem a identificar as informações. As perguntas são. Olha só. Qual o horário de atendimento do cassino? Vamos lá. Horário de atendimento do cassino. Falou de horário. É número. Então, provavelmente, olha só. Aqui, das 20 às 4 da manhã. Das 20 às 4 da manhã. Olha só. Obtive. Eu não sei ler dinamarquês. Eu sei ler em português, em inglês, um pouquinho de espanhol, mas dinamarquês eu não sei. Mas eu consigo, utilizando essa técnica de scanning, saber tirar algumas informações. É leituras que nós utilizamos no dia a dia, pessoal. No dia a dia. E o Enem quer isso. Quer que a gente demonstre esse conhecimento que nós utilizamos no dia a dia. Próxima pergunta. Quanto custa o ingresso? Falou de money. Então, vamos lá. Valor. Valor. Eu sei a estrutura de dinheiro em inglês, português. Então, aqui, provavelmente, é 50 dólares dinamarquês. Tá? 50. É 50. Agora, 50 reais, 50 dólares. Eu não sei qual que é a unidade de medida. Mas eu sei que é 50 o valor para entrar lá. Como é que eu sei? Tem aqui, entre. Entre deve ser entrada. Então, consegui a informação. Qual é o telefone do cassino? Eu sei mais ou menos a estrutura do telefone. Tem 7, 8, 9 números. Então, vamos dar uma olhada aqui. Qual é o telefone? Ó, deve ser isso aqui. Telefone, TLF. Provavelmente é isso, né, gente? Então, 98101550. Então, esse é o telefone. Beleza, beleza, beleza. Olha só. Não sei dinamarquês. Mas a gente está conseguindo aqui resolver algumas questões. Quem pode frequentar o cassino? Qual é a idade mínima para entrar no cassino? 14 a 16? Acho que não. Acho que aqui é os dias que vai funcionar. Ah, aqui no finalzinho, ó. Pessoas... Não pode pessoas menores de 18 anos de idade. Ou seja, tem que ser de 18 anos para cima. Beleza? Conseguimos? Conseguimos. Que estratégia que a gente utilizou? Que técnica? A scanning. O scanning. Beleza? Então, a outra técnica aqui, pessoal, que eu quero passar para vocês é o background. Essa daqui é muito, muito especial. Por quê? Porque você vai utilizar o conhecimento que você já tem sobre o assunto para tentar prever sobre o tema, sobre o que está sendo discutido. Então, se você pega um texto que tem como título, por exemplo, escravidão, você normalmente, você provavelmente vai saber que aquele texto fala sobre escravidão. Então, você vai usar todo o conhecimento que você adquiriu lendo o livro, assistindo TV, ouvindo rádio, ok? Para poder fazer a leitura daquele texto, ok? E isso ajuda bastante você fazer também, resolver os exercícios referentes a esse texto. Tudo bem? Então, background é utilizar todo o seu conhecimento prévio, beleza? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, para onde foram os empregos da classe média? Esse é o título do texto. E com isso, através desse título aqui, já dá para eu ter uma noção sobre o que é o texto. Fala de quê, gente? De desemprego. Fala de desemprego. Então, eu sei um pouquinho sobre desemprego? Sei. Então, eu vou usar todo o meu conhecimento para fazer essa leitura aqui. E por mais que tenha palavras que eu não entendo, algumas estruturas de frases que eu não entendo, eu vou conseguir resolver as questões, porque eu já tenho o quê? Um conhecimento prévio, beleza? Eu já tenho experiência com esse assunto aqui. Então, a gente pode lançar a mão de todo o conhecimento que a gente tem. E é isso que as questões do Enem querem de vocês. E outra questão aqui interessante, essa daqui eu utilizo bastante para resolver questões, que é a indexação de questões. O que seria indexação de questões? É o quê? Usar as palavras-chave das questões elaboradas. Então, tem alguns textos que eu não leio todo o texto. Eu vou primeiro na pergunta, leio a pergunta e já busco a informação no texto. Ah, professor, já utilizo essa estratégia. Beleza. Só que para ela ser mais eficaz, seria interessante você pegar a palavra-chave. Pega a palavra-chave da própria questão e procura no texto. Ok? É possível que as informações que você está procurando estejam ali por volta daquela palavra-chave. Então, aqui, por exemplo, o que produz o desejo de alimentação nos seres humanos? Tem aqui uma questão. Vamos supor que você tenha que responder essa questão. Esse texto aqui provavelmente fala sobre alimentação. Ok? Alimentação. Então, qual que seriam as palavras-chave dessa pergunta aqui? É desejo? É alimentação? É seres humanos? Qual a palavra que você utilizaria para pesquisar no texto? Ok? Segunda pergunta. Qual a patologia da febre amarela? Então, olha só. Esse texto, provavelmente, em que tem essa pergunta aqui, fala sobre febre amarela. Então, qual a palavra-chave? Patologia? Febre amarela? Como é um texto falando sobre febre amarela, uma palavra-chave seria patologia. Porque febre amarela, essa palavra vai aparecer muito. Então, patologia não é a palavra que vai aparecer tanto. Então, você já procura a palavra patologia no texto, porque a resposta pode estar por volta dela lá. Quais as vantagens dos implantes dentários? Quais são as vantagens de se ter um implante dentário? Então, aqui, nessa pergunta, quais são as palavras-chave? Ou qual a palavra-chave? Destaca aí, não vou responder. Eu quero que vocês tentem. Quais são as fases da nanotecnologia? Quais são as palavras-chave? Ou qual a palavra-chave aqui nessa pergunta? Então, gente, palavra-chave é você olha a pergunta, procura a palavra que vai facilitar a resolução da questão. Vai no texto e procura essa palavra no texto. Isso daqui, essa estratégia, a gente vai utilizar daqui a pouquinho na resolução das questões. Então, olha só as perguntas. O que produz o desejo de alimentação dos seres humanos? Desejo e alimentação seriam duas palavras-chave. Qual a patologia da febre amarela? Patologia é a palavra-chave, porque aqui a gente pressupõe que o texto é sobre febre amarela. Quais as vantagens dos implantes dentários? Aqui fala sobre implantes dentários, né? Deve ser um texto falando sobre implantes dentários. Então, vai ter lá vantagens e desvantagens. Então, eu procuraria em especial a palavra vantagens. Quais as fases da nanotecnologia? Esse texto fala sobre nanotecnologia. Então, se você procurar a palavra fases ou nanotecnologia no texto, você consegue resolver a questão. Beleza! Agora, voltando mais para o inglês, observe o seguinte. Quando a gente estiver fazendo leitura de texto em inglês, pessoal, nós vamos nos deparar com algumas palavras que são, assim, parecidas demais com o português. Essas palavras parecidas, elas podem ser cognatas ou falso cognatas. Então, o que são palavras cognatas? São palavras de mesma origem, grego ou latina, tem a mesma escrita e tem o mesmo significado. Então, quando eu falo cognatas, são palavras que têm o mesmo, mesma escrita e o mesmo significado. Ou escrita bastante parecida, como, por exemplo, aqui, economy. Economia, comedy, comédia, connect, conectar, idea, idea, education, important, positive, material. Então, são palavras, assim, que essa daqui, por exemplo, é idêntica. Essa daqui também é idêntica à escrita, olha só. Idêntica, idêntica, idêntica. Então, assim, são cognatas. Então, além de ter a mesma escrita, elas têm o mesmo significado. Já as falsas cognatas, que é a que a gente tem que ter bastante cuidado, é que a grafia é a mesma ou é bastante parecida, só que o significado, pessoal, é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, college não é colégio, é faculdade. Library não é livraria, é biblioteca. Actually não é atualmente, significa realmente. Push não é puxar. Eu confundo muito isso aqui até hoje, quando eu vou abrir uma porta. Punch não é puxar, é empurrar. E lunch não é lanchar, é almoço. Então, assim, pode confundir? Pode confundir, tá bom? E como é que eu vou saber? Aí, gente, já tem aquela parte de leitura que a gente tem que fazer. Quanto mais contato, quanto mais leitura nós fizermos, quanto mais contato a gente ter com o idioma em si, nós vamos adquirir esse conhecimento, vai ficar aqui gravadinho na nossa mente. Português também é da mesma forma, tem muitas palavras que a gente não conhece. E para a gente conhecer essas palavras, a gente tem que ter contato com textos, tem que fazer leituras. Porque você vai fazendo leitura, você vai se deparando com palavras que você não conhece, e você vai pesquisando essas palavras, vai entendendo o sentido dessas palavras quando utilizar. Então, quando cair em uma questão, você já sabe, porque você já teve um estudo prévio com relação a essas palavras. Beleza? Então, toma cuidado aí com as falsas cognètes. Gente, outra questão aqui muito importante, tá? Outra estratégia é a gente prestar atenção nas evidências tipográficas. O que seriam evidências tipográficas? É, na verdade, o aspecto visual do texto. Então, ficar atento aos aspectos, ao aspecto visual do texto, te ajuda também na resolução das questões. Então, quais são esses aspectos textuais? Ou melhor, visuais. São eles, os símbolos, as letras maiúsculas, as palavras em negrito, as palavras em itálico, as palavras com aspas, ok? Então, tudo isso daí, as imagens, tá, gente? As imagens ajudam bastante. Palavras entre parênteses, ajuda muito, muito, muito. Elas fornecem o quê? Dicas úteis sobre o texto. Então, se o autor colocou uma palavra com letra maiúscula, quer dizer que aquela palavra é importante. Se colocou um trecho entre aspas, quer dizer que aquilo é importante. Então, assim, ficar atento a essas evidências tipográficas, te ajuda a resolver as questões. E nós vamos perceber isso daqui a pouquinho. Eu peguei uma questão que envolve todas essas estratégias e técnicas que eu passei para vocês até agora. E chegou o momento de a gente fazer a resolução dessas questões. Resolução de questões. Então, nós vimos algumas técnicas e estratégias. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá bom? Se inscreva lá, gente, no nosso grupo de Telegram. Tá? Entre lá no nosso grupo de Telegram. Se inscreva lá no nosso curso, tá bom? Que vai ser ao vivo. É ao vivo. Não são aulas gravadas. São ao vivo. Então, você tem a chance de tirar a dúvida com o professor no ato ali na aula. Beleza? Então, vamos resolver aqui duas ou três questõezinhas relacionadas... De questões de Enem passado. Outra dica importante, gente. Não tem como você se dar bem se você não sabe quanto tempo você tem que passar na questão. Então, qual é o formato das questões do Enem. Então, dica importante. Pegue provas anteriores e tenta resolver as questões. Porque você já vai se adaptando e se acostumando com o modelo de questão do Enem. Tá legal? Então, eu peguei umas questões aqui passadas. Vamos tentar utilizar essas estratégias e técnicas que nós aprendemos aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto. Olha só. Que fala aqui, ó. Five ways pets can improve your health. Então, nós já temos aqui evidências tipográficas aqui. Que é o título com letra em negrito. Temos algumas evidências tipográficas aqui, ó. Evidências tipográficas aqui. Ó, allergy fighters. Olha só. Está em negrito. Date magnets. Está em negrito. Dogs for the aged. Em negrito. Outra coisa aqui. Good for mind and soul. Olha só. Não vou traduzir nada. Ok? Só estou destacando aqui as questões que são evidências tipográficas. Que vai nos ajudar a resolver a questão. Aqui também nós temos, ó, outro trechinho aqui que está entre aspas. Evidência tipográfica. Forward animal. Então, vai nos ajudar a resolver as questões. Será? Vamos observar? Eu não vou fazer a leitura do texto. Tá bom? Não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente tentar aplicar as técnicas e estratégias que nós aprendemos. Então, aqui, vamos dar, ó, vamos começar, então, fazer a leitura da questão e depois do enunciado, tá? E das alternativas e depois a gente volta e busca no texto. Tá bom? Já vamos utilizar aqui uma outra estratégia, estratégia que é a indexação de questão e o skimming e o scanning. A gente vai usar aqui agora. Então, ó, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research and several studies com o objetivo de... Gente, sobre o que é isso aqui mesmo? Olha só, nós temos aqui a palavra pets que nos ajuda, ó, que nos ajuda. Pets é o quê? Ah, pets. Eu assisti um filme que tem o nome pets, que são animais. Beleza, animais de quê? De estimação. Aqui fala cinco, cinco ways, cinco maneiras, cinco modos. Então, animais de estimação. E aqui, health é saúde. Tem um joguinho que eu fiz que health é saúde. Então, eu entendi. Eu sei que health é saúde. Improve significa melhorar. Também eu aprendi essa palavra através de um jogo. Tudo bem, colocar em prática aqui. Então, cinco maneiras, deixa eu ver, que os animais de estimação podem melhorar nossa saúde. Então, aqui está a primeira. Aqui, a segunda. Aqui, a terceira. A quarta. E a quinta. Ah, então foi por isso que ele destacou aqui em negrito. Sim. Para mostrar para vocês as cinco maneiras que esses pets, animais de estimação, podem ajudar a melhorar a saúde. Mas, voltando aqui para o enunciado. Olha só. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de esclarecer, de fortalecer seus argumentos, utiliza as palavras e expressões como research, pesquisa. Gente, se você for falar de algum assunto e apresenta dados de uma pesquisa, o que é que isso vai fazer com seus argumentos? Se você apresentar dados de pesquisa, ele fortalece os seus argumentos, ok? Fortalece muito, porque você está falando com propriedade e propriedade em pesquisas que foram feitas. Research é pesquisar, significa pesquisar, né? E como é que eu sei? Eu sei que search é o quê? Pesquisa, porque no Google, se você colocar o Google em inglês, você vai perceber que lá no botãozinho pesquisar vai estar o quê? Search, beleza? Que é pesquisar. Growing number of research. Grande número de pesquisa, um número crescente de pesquisa. Several studies, several studies. Várias pesquisas, muitas pesquisas. Então, gente, pesquisa tem como objetivo o quê mesmo? Fortalecer o quê? Fortalecer os argumentos. Então, se eu falo assim, gente, as principais questões que caem no Enem são essas daqui, são sobre esse assunto. E se eu pego as questões do Enem e apresento para vocês aqui, gente, isso fortalece demais o que eu estou falando. Isso colabora demais, tá bom? Então, essas palavras e expressões aqui, tem como objetivo o D. Qual o objetivo, gente, dessas palavras e expressões? Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asmas? É, eu ficaria tentado. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação? Também fiquei tentado com essa questão. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas? Fornecer o dados aqui, vamos ver se forneceu dados. Relações amorosas. Dogs aqui, ó. Relações amorosas. Não, não fornece dados, não. Então, não pode ser essa daqui, não. Não pode. Explicar como o contato com os animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos? O principal objetivo dela, com essas palavras aqui, several, research, grow number of research, é explicar como o contato com os animais de estimação pode prevenir os ataques cardíacos? Não. Olha só. Cadê, cadê? Bom pro coração. Ataque cardíaco. Several stories. Ela só utiliza aqui, uma palavrinha aqui, só uma expressão aqui, several stories. Então, galera, ó, não pode ser essa daqui também, não. Porque ela tá falando a utilização destas palavras aqui. Esclarecer sobre o modo como o idoso deve se relacionar com os animais de estimação? Será que é isso mesmo? Como os idosos? Dogs for ages. Aqui fala de idoso. Olha só. Ele até fala, mas todas as palavras tem como esse objetivo aí? Não. Não é só um objetivo, tá? Então, aqui ficam entre a A e a B. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Cadê? Fala de alergia e asma. Mas é só isso, gente? É só isso? Esse é o principal objetivo do texto? Ele traz cinco maneiras para melhorar, que os animais de estimação podem melhorar. Então, o objetivo dela é somente mostrar que os animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma? É somente isso? Eu acho que não, né? Então, ficou como alternativa correta. Como eu disse a vocês, se utiliza essas palavras aqui, pesquisa, grande número de pesquisa, vários estudos, tem como objetivo convencer sobre os benefícios de adotar um animal de estimação para a saúde. Então, a alternativa certa é a letra B. Então, olha só, nós utilizamos aqui diversas estratégias, tá bom? Para realizar, para responder essa questão. Vamos agora utilizar outra estratégia, tá bom? Evidência tipográfica também aqui está. Tem a utilização dela. Ó, linguagem não verbal. Dá uma olhada aqui, é uma sala de aula, faz a leitura. É uma sala de aula. Olha só, aqui no quadro está falando assim, back to school. De volta para a escola, né? Olha só, aqui é o nome da professora, imagino, os alunos. E aqui nós temos os dois alunos com um livro. Olha só, um livro na mão. E esse garotinho aqui, olha, olha só. Olha aqui, faz a leitura da expressão facial também, tá bom? Isso tudo ajuda. Aqui nós temos dois tipos de texto, dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é o texto, e a linguagem não verbal, que é a imagem em si. E a expressão facial aqui, olha só. Isso aqui está até com o olhão aqui bem regalado, ok? Com o livro. Se fosse um celular, eu acho que eles não estariam assim, hein? Pensa aí. Então, ó. Então, how do you turn this thing on? Então, how do you turn this thing on? Então, o que que seria turn this thing on? Gente, pra gente ligar um aparelho eletrônico, em inglês nós temos a expressão turn on. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Turn on. Turn on é ligar aparelhos eletrônicos. Turn on. E turn off é desligar, ok? Então, assim, o celular você pode turn on, the cell phone, turn the lights on, ligar a lâmpada, e assim por diante. Então, aqui nós temos, ó. How do you turn this thing on? Então, turn on deve ser ligar. Ligar o quê? Eu acho que ele tá querendo ligar esse, esse aparelho aqui, que é o livro. Então, ó. No cartoon, o estudante faz a pergunta usando um, usando turn this thing on. Por que que ele utiliza essa pergunta? Pra suspeitar que o colega está com seu material por engano? Duvidar de que o colega possa se tornar um bom aluno? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Entender como desligada a postura do colega? Desconhecer como usar o livro impresso? Gente, pensa aí nessa pandemia. A gente tá utilizando o livro impresso, o material impresso? É tudo aqui, minha gente. É tudo aqui, ok? Tudo, tudo, tudo no celular. Tudo, tudo, tudo no eletrônico. Então, imagina vocês aí voltando pra sala de aula em 2021, por exemplo. A gente vai ter essa mesma, vai fazer essa mesma pergunta. Onde é que liga aqui esse livro? Então, galera, ó. Essa questão aqui, tá? Ó. O estudante faz essa pergunta porque ele quer ligar o livro. Tem como ligar esse livro aí? Então, ele desconhece como usar o livro impresso. Desconhecer como utilizar o livro impresso. Belezinha? Então, acho que a gente consegue fazer mais uma questão. Olha só. Nós temos aqui essa questãozinha sobre... É do Enem 2019 também. Letter to the Editor. Carta ao editor. Então, aqui tem Sugar, Fee, Moldering, Açúcar, né? Sugar é açúcar. A Moldering é helpful. Então, olha só. Fala sobre açúcar. Não ajudar. Beleza. Esse texto aqui é grandinho. Tem aqui, ó, algumas expressões. Ó, evidência tipográfica aqui. O texto entre aspas. Temos vários números aqui. Temos aqui mais uma frase entre aspas. Entre aspas. Olha só. Temos aqui a palavra Poison, entre aspas. Manufacture of Threat Sugar. Olha só. Garantia de armazenamento de gordura no corpo, né? Aqui. Então, temos vários dados aqui importantes. Beleza. Então, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor define o quê, gente? Define o quê? Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor... Defende o consumo liberado de açúcar. Aponta a gordura como o grande vilão da saúde. Gente, essa questão aqui, nós vamos utilizar uma estratégia chamada background. Todo o nosso conhecimento... Todo o nosso conhecimento de açúcar background. Então, açúcar, ela traz gordura. Engorda. Né? Então, ele defende o consumo liberado de açúcar. Aponta a gordura como o grande vilão da saúde. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Ou enfatiza a redução de ingestão de caloria pelos americanos. E aí, galera? Dá uma olhada aí nesse texto. Vou dar um tempinho. Pause esse vídeo. Tenta observar isso aí. Tenta observar. Como é uma questão em português, a questão enunciada em português, algumas estratégias, como por exemplo, de indexação de questão, fica mais debilitada aqui. Então, indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto? Será que sim, pessoal? Olha só, no último parágrafo aqui, não, no último trecho, ele fala assim, ó. Nós precisamos continuar a estudar a obesidade epidêmica para ver o que mais pode ser feito. Olha só, tá aqui. Então, aqui nesse trechinho aqui, ele já demonstra que esses dados, tudo que foi discutido no texto, apesar de ser válido, ainda precisa obter-se mais informações. Tem que haver mais estudos. Então, ele defende o consumo liberado? Provavelmente não. Aponta a gordura como um grande vilão? Aponta a gordura como um grande vilão da saúde? Provavelmente sim. Mas, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor indica o quê? Que há, indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto obesidade. Beleza? Então, essa daqui é a alternativa correta para essa questão. Gente, então estamos chegando ao fim. Aqui tem algumas redes sociais, tá? Minhas, que você pode seguir, ok? O canal no YouTube, Rony Teacher. No Instagram, a minha página no Instagram, Rony Teacher também. E no Facebook. Inclusive, estão com essas imagens aqui. No Facebook é Rony Clayton. Ok? Então, siga. Dá uma força aí para o canal. Acompanha tudo. Porque informações, vai aparecer informações importantes aí para vocês nessa preparação aí, né? De aprender inglês, né? E de se preparar para o Enem. Beleza? Aqui tem algumas fontes. Isso daqui, tá? A matriz, eu vou colocar aí no... Para você baixar a matriz, o link eu vou colocar aí na descrição. As imagens que eu utilizei foi do Google. As questões que eu peguei foi do Enem. E o link para inscrição, tá? No nosso projeto, para vocês fazerem aula aí totalmente gratuita, aulas ao vivo. Vocês vão poder utilizar aqui, né? Esse link que eu vou colocar aí na descrição também. Tá bom? Além disso aqui, vai ter um link para vocês acessarem o nosso Telegram. Beleza, gente? Então, bons estudos. Boa preparação. Compartilha com todo mundo isso aqui, gente. Que precisa estudar, que precisa se preparar para o Enem. Inscreva-se lá no nosso projeto. E até a próxima. Valeu! Inscreva-se lá no nosso canal.